Vamos testar esse outro MOSFET usando o mesmo processo. Polarizei. Conduziu. Vou despolarizar. Ora, mesmo despolarizando, ele continua conduzindo, indicando que esse MOSFET está em curto, porque ele está conduzindo o tempo todo, e deverá ser substituído. Sempre que jogamos a ponta vermelha no gate e a preta no cerce, o MOSFET deve parar de conduzir. Obrigado.